Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a uma incrível jornada que iniciamos hoje juntos. Eu sou o padre Carlos Ciol, e a partir de agora, te convido a fazer uma caminhada de fé, conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas a esta importante e bonita devoção. Será uma emocionante peregrinação espiritual, e eu quero você comigo, durante esses nove meses. Não importa quando começará a sua jornada. O importante é que inicie e, através das doze promessas, coloque em prática o que você aprenderá comigo a cada dia. Vamos começar esta jornada? Venha comigo! A segunda promessa diz, Eu darei paz às suas almas. Eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Amado irmão, amada irmã, estamos mais um dia, na nossa jornada ao Sagrado, hoje, meditando a segunda promessa do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor nos promete a paz. Ora, mas a paz de Jesus é uma paz totalmente diferente daquela que o mundo tanto fala. A paz do mundo é uma vida tranquila, uma vida mansa, é uma vida sem problema. E esta paz é impossível, porque em nossa vida, sempre temos problemas, sempre temos dificuldades. Ora, mas a paz que Jesus nos oferece é a paz plena, é a paz verdadeira, é aquela que, mesmo diante dos problemas da vida, mesmo diante das adversidades, o nosso coração se encontra em paz. Jesus, o nosso coração se encontra voltado para aquele que é a nossa paz, e é Jesus. Jesus não é somente aquele que nos traz paz, mas Jesus é a paz. Somente nele nós encontramos a paz para vivermos bem a nossa vida, na certeza de cumprirmos fielmente aquilo que Ele pede para cada um de nós. Que nós, então, hoje possamos estar com o coração voltado para Jesus, estar com o coração desejoso por esta paz que só Ele é capaz de nos dar. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé, de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus Deus, rei dos reis, rei dos reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Deus, Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé e concedem-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendem-me. Eu confio em vós. Gesto Concreto Querido irmão, querida irmã, hoje não podia ser diferente. Precisamos traçar um gesto concreto para a nossa vida, para melhormos viver esta espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Vimos hoje que o Senhor é a nossa paz, e que a paz que o Senhor nos dá é diferente da paz do mundo, de uma vida tranquila, uma vida mansa. Por isso, como gesto concreto, hoje, para cada um de nós, sermos, de fato, instrumentos da paz. Não basta apenas desejar a paz, não basta apenas falar de paz, é preciso ser um instrumento de paz na vida do irmão, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Será que você tem sido um instrumento de paz ou de divisão? Será que você tem sido um instrumento de paz ou um instrumento de ódio, de mágoa, de ressentimento? Por isso, eu convido você hoje a ser sinal desta paz, através dos seus atos, através das suas palavras, mas também através do silêncio, porque muitas vezes o silêncio é a melhor resposta para evitarmos qualquer tipo de guerra em nossas vidas. Peçamos a Jesus que nos dê esta graça, a graça da sua paz em nossa vida, nos nossos corações, em nossas famílias e no mundo inteiro. Jaculatória Não se esqueça que a cada dia iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação às primeiras sexta-feiras de cada mês. E quero você comigo durante esses nove meses, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você inicie. Vamos juntos nos aproximar do coração misericordioso de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor. Evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080.